Fala pessoal, hoje é dia da colheta e eu vou estar mostrando para vocês os frutos do pimentão. Então a gente improvisou aquele barraco para a gente estar fazendo esse trabalho de colheta e eu vou com vocês até lá para me mostrar para vocês. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês essa colheta com sucesso, já está chegando a quinta colheta, vale a pena lembrar para todos vocês que a gente faz a colheta a cada oito dias do pimentão e eu vou com vocês agora para me mostrar para vocês os frutos e também está aqui a roça para vocês observarem. Para esse lado de cá tem duas quadras e aqui tem outra quadra aqui também. São 15 mil plantas, muita gente me pergunta quantas plantas tem essa roça. São 15 mil plantas e eu vou estar mostrando para vocês aqui para cantar. Do lado ali tem o pessoal, mas eu não vou virar um pouco da câmera ali porque eles não gostam de sair no vídeo, mas eu vou estar aqui mostrando para vocês como está aqui show de bola. E aí 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 Se você quiser mais informação, já tem vídeo no canal, eu compartilhando o porquê minha roça faz a cada oito dias colheta. E outros vídeos também falando sobre adubação, pulverização e a variedade também. Tem vídeo no canal, dê uma olhada aí para você ficar por dentro de tudo sobre a colheta do pimentão e a produção do pimentão também. Tchau, tchau. 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 Tchau.